e aí é muito prime né de toda forma e olha o lucas e aí o primeiro é que é netero é isso vou jogar karokhan será de aberturas por enquanto não o cavalo f6 Vou trocar e cavalo F6 Netero, o que que é? Alguma coisa de anime, não? Uma referência de anime? Ele tá jogando certinho aqui Ó, jogou a Karokan que nem eu ensinei ali Tirou o cavalo pra C3 Olha como tá mais difícil aqui pras pretas agora Ele jogou certinho aqui, ó Sim Melhor personagem de todos os tempos Se vocês dizem Vou pegar uma C7 Netero é do Hunter, Hunter Eu gostaria de saber do que você tá falando Imagina que é um anime já Deve ser um anime esse que você tá falando Cavalo F4 É Pouca coisa aqui pras pretas, né? Bem pouca coisa Melhor todos os tempos, não sei Mas é um bom personagem Começou a treta agora, hein? Começou a treta dos animes agora Vou jogar esse e manter os bispos É Giovanni, sim, sim Só que é com E, né? Escreve diferente, Giovanni Mas é Giovanni também Vamos rocar aqui, talvez Você tem que ser sub Pra jogar comigo Jogando bem aqui o Hunter, Hunter, Hunter Jogar RB8 Pra tomar de H Anime não é coisa de nerdola? É, né? Assim Todo mundo que vê anime é nerdola Mas nem todo mundo que é nerdola Assiste anime, né? São coisas diferentes Não é isso? Faz sentido? Ah, são 10 que tem o fundador? Eu não sabia Quais que eram? Xadrez é? Como que não é? Aqui, talvez Não, não é o contrário Como assim? Não somos todos nerdolas? Qual que é a definição de nerdola? São nerdolas e não assistem anime Tome-se sim Que eu vou jogar Tá, podemos usar o termo introspectivo, então Podemos usar o termo nerdola Mas é que Das pessoas que são profissionais Assim, que estão muito mais no meio do xadrez Tem essa tendência, né? Nerdola é melhor que introspectivo? Não é uma ofensa Vocês estão muito sensíveis Nerdola é introspectivo ao quadrado Pendurei não, né? Não tem chance Caramba Quer assistir anime? Tem? Claro que tem Vou jogar o simples, vai Tô nerdola assistir anime Mas nem todos que assistem anime São nerdolas Não Não, mas você tá Aí você tá falando outra coisa, Artênio Aí você tá falando outra coisa O que você falou também é válido Mas aí é uma outra opinião sua Vamos parar o que é onde é agora Vamos parar o que é onde é O nerdola não é essa pessoa Que vocês estão desenhando aí, eu acho Joga esse Ganhamos aqui Só nerd ela mesmo se xinga Pelo menos duas minérias da internet Ah não, mas aí é outra coisa, né Aí São aqueles gamers que moram no porão e são viciados em cheetos de cheddar, né Pode ser, aí não somos, né Aí não somos Aí não somos Estamos fora desse grupo, né Maior parte de nós, eu acho, pelo menos Vamos rodar mais um Um intervalinho aqui Rapidão Vamos levar com calculadora e caneta Bic no bolso É Nerdola e Nerdologia, eu não sei bem, gente Essa definição aí Vamos definir? Talvez, podemos Só é Nerdola se não ver o sol há mais de uma semana Mas é relativo, hoje todo mundo faz o meu office, né Diferente E promulga a lei, gente boa, falta muito pra ser Nerdola Ainda por cima só tem um monitor É verdade, né, isso Pode ser Nerdola usam pelo menos três monitores, né Pra mais Quem que tem porão? Não, você entendeu, né A ideia do porão, eu acho que é válido também Nerdola é aquele cara, viu? Mas tem definições diferentes, já É aquele cara que até fisicamente transparece ser Nerdola Fica meio paranóico com alguma que joga Com algum jogo ou estuda E fica falando repetidamente desse assunto Qual que é a sua pergunta? Flávio Só Não posso ser Nerdola? Qual que era a pergunta? Não vi a pergunta do Flávio Isso é verdade Hoje em dia todo mundo tá muito mais conectado No celular e no computador, né Sim Não sei, eu não uso essa palavra Inclusive eu vi há poucas pessoas falarem Nerd De Nerdola Desde que eu saí da escola, assim Não vi as pessoas usarem mais Eu vi o pessoal usando mais agora de novo No Na Twitch, né É um termo que eu não ouço muito Pra falar a verdade Você viu? Então tô fora, né, Júlio? Tô fora dessa, pelo menos Entro só pra dar o Prime Tamo junto Valeu, Renato Não apareceu aqui pra mim, mas Obrigadão pelo Prime, Renato Nerdola é algo cringe É meio cringe Vamos parar de usar esse termo, então Verdade É meio nada a ver esse termo, né Para um torneio breve Qual a melhor abertura? Pra ser ou ciliana? Mantenha o que você joga, Flávio Mantenha a francesa O principal é você estar à vontade com o que você joga Valeu, The Bones Obrigado pelo Prime O Cazé fala cada cinco minutos Eu gosto de alguns termos do Cazé Mas esse eu não vejo muita graça Sei lá O Meteu S é muito bom, né Por exemplo O Cricor usando palavras joviais Não, eu nunca uso cringe, né Eu só uso quando vocês falam, né Nunca que eu uso essa palavra Ih, ah, ele fala essa também, né E o Gaules Qual que é a... Mas o Gaules é incrível Porque ele cria umas gírias novas, né A cada mês que passa Ele cria uma gíria diferente Todo mundo tá falando aqui no chat Eu sei que é o Gaules já Ou é o Ga Ou é o... Ou o Casimiro que inventou, né Qual que é a moda do Gaules agora? Tem alguma ou não? Não, mas o G3X tá manjado já, né Gordola Tem um Gordola também Eu vi o pessoal usar muito essa Pra chamar o Casimiro, né Já vi essa bastante Mas o G3X tá manjado já, né Ou é o G3X tá manjado já, né